E um homem foi preso hoje aqui em Cascavel. Rafa, volta pra tela e explica pra gente por qual crime ocorreu essa prisão. Rafa. Wagner, esses dias a gente até comentou, né, qual era a penalidade de quem furtava cabos. Fazia até algum tempinho que a gente não acompanhava essa situação, mas parece que ela acabou virando rotina de novo. Esse homem aí, ele estaria bem na frente de um condomínio residencial na região do lago e estaria ali furtando esses fios. As câmeras, inclusive, de monitoramento aí desse condomínio, acabaram flagrando essa situação e os vigilantes acabaram vendo ali pela central de monitoramento, toda a ação, ligaram rapidamente pra guarda, né, e pra que realmente ele pudesse ser impedido. E, de fato, isso aconteceu. Logo em seguida, ali, esse homem foi localizado. Inclusive, eles encontraram com ele uma toca e também uma peruca, que estaria ali dentro da mochila, que talvez ele estaria utilizando pra prática de outros crimes. Um disfarce ali pra prática de outros crimes. Esse homem acabou sendo levado pra delegacia e deve responder aí por essa ação, viu, Wagner? Tudo flagrado por circuito de segurança. A gente vai vendo aí o passo a passo, como agiu, como que ele acabou sendo identificado, inclusive, e posteriormente preso. 7h15.